Ator da categoria individual tradicional, candidato de número 10, Marcelo dos Santos, personagem Cicimo de Sagittarius. Cercê e a nossa camada. Não consigo acreditar, ele virou seu parco junto com o Zorbo que o moçando. Por acaso não posso? Que eu apenas me desfiz de coisas que já não me eram mais um dos céus. Mas, Guilherme, por que as coisas aguentam como o Vincenzo que eles me enxeram o Sagittarius? A marca de sua turma já está feita. Silêncio, não vou me deparar do que eu ganho do mundo para alguém como você. O que é isso? Olhos surgidos de verdadeiro, enormes olhos beláticos. Olhos só, os olhos só de cão. O que é isso? Não posso. Esse deusor é quase uma vez que meus olhos e cheio ao cérebro. Parece que queiram todos os dedos que eu não posso. Isso mesmo, Cicimos. O seu interior do corpo está sendo feito e rasgado. Não se lembra? Muito e breve terminará dizer qual seus companheiros e esse lado. Aracus, não deixarei que toque mais nada por tuas mãos sujas. Ninguém, nem nada, que eu potei. Continuo de pensar, Cicimos. Exatamente como eu esperava de um cavalo de bandido. Provavelmente você não me queira. Eu simplesmente atuo como um escudo pelo futuro de todos. Pelo futuro em que todos eles possam viver. Poderia até ser o escudo do meu jazateiro. Essa é a minha maior felicidade. Eu falei o que foi preciso para conseguir. E eu fiquei de uma série do meu corpo. Pode desgradar-nos. Esse encontro, eu já pensei. E esse encontro, que é de todos os corpos, os olhos. Mesmo assim, o impacto de meu olhar na morte é produzido diretamente o ser. Destruindo os olhos, apenas tendo a visão do olhar na morte. E se tornando a visão e a técnica, a vitória dessa vez. Seria seu rei. Estar equivocado, a réus. Impliquei no sentido da visão somente com o propósito de avançar nos sentidos. Levaram o corpo do limite e superaram o sexto sentido. E no final de 27 no sentido, para alcançar o sentido supremo de todos esses. A essência do corpo, o oitado sentido. Morra e a força. Morra e a força. Diga o amor e quem pôs. A força. Obrigada.